Olá, tudo bem? Na aula de hoje nós vamos aprender a como inserir uma planta, redimensionar e deixar ela numa visão raio-x para desenhar sobre a mesma. Então nós vamos inserir essa imagem. Vou deixar um aberto aqui e o processo é o seguinte, você vem em arquivo, importar, você vai na pasta onde está a sua imagem, no meu caso está lá na pasta download, já está até aberto aqui, aqui você coloque em todos os tipos de imagens compatíveis ou PNG ou JPG, dependendo do formato que é a sua imagem. Ah, eu não sei, então deixa dessa forma aqui mesmo. Aqui você deixa a imagem, clica em todas as imagens compatíveis, vai aparecer aqui a sua planta, no caso eu já renomeei para ficar mais fácil para encontrar o arquivo, importar e ela já vem automaticamente. Você vai clicar com o botão esquerdo e deixar em qualquer medida, não importa aqui o primeiro passo. Muito bem, já deixe em uma vista superior para ficar mais fácil a inserção da mesma. E agora como que eu vou redimensionar? Vem aqui com a trena, perceba, é interessante que a sua imagem já esteja cotada. Então você vai clicar de um ponto da linha, dá um zoom, quanto melhor a imagem for de definição, melhor será. Você pode pegar qualquer medida que está aparecendo aqui para você cotar. Então você clicou de um ponto ao outro e agora você vai colocar a medida. Lembrando, eu estou trabalhando em metros, a cota está em centímetros, então se é 600, significa 6 metros. Aperto o Enter, coloquei, digitei 6 metros, apertei Enter e agora ele pede a seguinte pergunta. Quer redimensionar? Sim. Ele parece que sumiu, mas na realidade não sumiu. Você volta o zoom e agora você tem o tamanho da sua planta padronizada de acordo com a cota. Você pode pegar qualquer medida e fazer a conferência, porque ela já reajustou de acordo com a cota. E agora para desenhar, eu vou pegar o retângulo, clico de um ponto, apenas a gente vai começar o desenho aqui, que nós vamos colocar na vista raio-x. Na hora que eu cliquei aqui, olha só que sumiu o desenho. Na realidade, ele ficou por baixo. Então eu vou utilizar desta forma aqui, colocar essa primeira vista, que é a vista raio-x. Como que eu insiro essa vista? Eu venho aqui em visualizar, barra de ferramentas e aqui embaixo eu vou colocar estilos. Perceba que ela já foi inserida. Para voltar ao normal, basta eu clicar novamente. O que deixa na textura padronizada do sketch é a penúltima. Deixa nos comentários se deu certo, se ficou alguma dúvida, o que é que estarei respondendo. Muito obrigado por sua presença. Deixo aqui um forte abraço e até breve. É... E aí... E aí...